Música Vamos lá galera, duelo agora Duelo do Durra e Obscuro Vamos ver o que vai dar esse duelo Vou assistir lá em Battle Carai, sai daqui Calma, tô de boa ainda, tô de boa ainda Tô me preparando Fechou, vamos lá negão Dá de ver meu cavalo aí no meio Como faz pra assistir Que eu entro com outro char só pra assistir o duelo Tem que ir em Vulcanos Tem que clicar lá na sala lá pra assistir Server PVP Beleza, vou Vou pegar um outro char aqui só pra isso Cadê o Nabor? Cara, só se eu pôr o cavalo aqui que tá bugando Água e aí ele com o pentafogo quebra as pernas Deu o cavalo agora Vamo aquecer, vamo aquecer Vamo lá, vamo lá, Obscuro Esse Jonathan é um safadão Cara, minha câmera tá atrapalhando, véi Tô com uma câmera vagabunda Porque o celular dá muito lag Não usei nem potio ainda até agora, hein Cê tá doido Isso aqui é uma... Nem a skill of... É, e wizard tinha usado aquela engenhance lá, mano Opa Se quer acabar com a SM em duelo é usar... É sumando o recurso, cara Ela bate em cima do teletransporte Sim, é muita mentira Cê pode ficar escondido, cê fica atacando e mata a SM E ela ainda empurra, pô Caralho, de poder comprar bom E o Teckino tá level bem mais baixo, pô Nossa, quase, morreu Ui, ui O problema é que ela envenena, né, cara Então eu já começo baixo com o SD, né É, pior que a Slayer é chatinha nesse daí Sim Ô, Goku Quê? Logo aí, hein Tô duelando aqui com o Ricardo Só um pouco Só que aquela Slayer de Bull lá não tá muito forte, não, hein Com aqueles itens já devia... Tá fazendo alguma coisa Nossa, não deu nem tempo Nossa senhora Nossa senhora É, eu vou ficar dando esse Ice não tá dando certo, só morrer Nem sei que ele tinha morrido Nem sei que ele tinha morrido, pô Se deu pra aquecer, peraí Bora Aê, só um pouquinho Jonathan Pô, mas hoje nós tínhamos uma galera Pô, mas hoje nós tínhamos uma galera, né, cara Puta, véi Nós só não levamos lá dos caras lá Porque os caras gastaram muito dinheiro no... No... No game, mano Porque não dá Escurecântago Cuíto aqui Ah, sim Vai, best Filha da p*** Só, não deu nem chance Tô dando chance de você andar um pouquinho Fica pecado Bah Eu vou cuidar aqui, tá, Ricardo Ou não pode Sim, todo mundo pode DSD e tal Ah, que cara que é esse aqui? Ah, tá Isso Nossa Nossa, não pegou, mano Acertou, acertou Mas aqui Malandragem, né, mano Acertou Malandragem Estrategia, mano Duelo já, véi Deve ter ido mais de mil duelos na minha vida Já era, morreu Não aprendeu jogar ainda? Não Ô, cê tá doido Cê tá doido, véi Ô Duelo Pro... Pro... Tô dando ainda Troca aí, canta agora Tá, não quero assistir Eu não consigo assistir Eu não consigo assistir Eu clico pra assistir aqui e não vai Se tiver cinco pessoas Não dá pra... Acho que é massa Ou não, acho que eu não tô no limite Eu entrei agora Cê tem que tá no server PVP, ô Leandro No 9 Eu tô, tô aqui no server 9, pô Em Vulcanos Cê tem que... Exatamente A sala tá aparecendo lá, obscuro e canta? Tá, tamo aparecendo Então tenta dar Eu dei switch select aqui pra ver se vai Tá Agora foi Nossa, mas não morreu Entendeu? Véi, eu falo com esse... Não, não vou falar Deixa quieto Ensina aí, Cláudio Pô, eu vou te falar uma coisa Esse Arca foi... Não foi tão emocionante porque a gente tava meio fordinho? Sei lá, eu só morri nessa porra Pra mim foi... Foi zoado Tem um anti-mube É, hein? Ah, cara, eu acho que nós foi do Forte pra carai, véi É que nós não tão... Nós não tão percebendo, mas tá forte demais Tá, eu clico aonde? Daí, Cláudio? Pra mim ver aqui no bonequinho aqui? Isso, nesse NPC que tem aí Duel 1 Na verdade, tinha hora Tinha hora que eu tava tão confiante Que eu falei Ah, vou dar um hit aqui no Balu Nossa! Danei tempo Eu ficava esperando o cara me matar, véi Não aparece nada, cara Vocês não tão vendo não a sala aí? Eu tô vendo Eu tô vendo Tá tudo off aqui Que merda, cara Ô, como é que a gente gosta de um jogo tão bugado, né, cara? Puta que pariu Pra quem tu não gosta não, véi É isso mesmo É Véi, toda a minha vida O hard to connect from the server Toda a minha vida Eu nunca joguei um jogo que eu gastei tanto dinheiro Nossa, bypass puro, véi Puro! 100% bypass agora foi esse hit E oito mil e pouco Foi Foi Isso mesmo Lazarenta Cara, SM, véi No duelo É o char mais apelão que tem, véi É? Não dá nem de atacar Não, só tem um char que pode ganhar DCM no duelo VL? Não RF, PVP, Full Reflect E aí galera, vou jogar um duelinho também Vou sacrificar meu ball só pra ir duelo, hein Quer jogar? Vou pedir uma égua Ah, morri no Reflect No duelo No duelo Caralho, eu achei que foi no Reflect Porra, fiz um... Caraca, véi Que Reflect é ele? Ô, que fabuloso, mano Só aparece o cavalinho andando É jogo de fazenda agora? É que tu fica invisível Mas teu cavalo não É Tirar o cavalinho aqui Ah, não dá de tirar, né? Oi! Caralho, véi Morri no teleporte pra aquela magia do raio, véi É Jogar na pilantragem, mano Tem que jogar na pilantragem, mano Tem que jogar na pilantragem É, claro Ô, Alicanto, você fez quantos pontos? 1.35 E o... e o... e o... e o Turra? Fez quantos, Turra? Ou joga aí o fora já, ô? 500 Fez 400... É, 500 pontos quase Poxa, o Alicanto tá matando o Mike Eyes, mano Caralho Tem que tirar esse cavalo aqui Ah, porque ainda... Ainda dá KS ainda, rapaz É É Eu tava lá com o SM lá, batendo no DL, batendo no Summoner E nada, e nada, e nada Daqui a pouco Ele chegou por trás e matou os dois E eu Ah, KS Mano, eu fiquei mais... Deixa eu perguntar aqui pra ele, eu vou perguntar Vou pro cara aqui Meu Deus do céu, cara Quanto ponto ele fez no Marco? Tem Tem O Flávio O Flávio O Flávio deve ter feito 50 milhões Nossa, só um pouquinho Que bosta, velho Ela tem um damage tão alto, o SM não aguenta a pancada Não se preocupa não, nós já vamos resolver isso Caramba, o... O Raul tá usando o Lighting Shock É, mano, tem que ser pilantra, né Se ficar correndo igual o Bobo no mapa, não dá Essa magia nem o Padre não tá, né Não Olha que merda, velho Fábio se tirou Cara, fala pra você, ó Tô gravando aqui, o jogo bugou pra cá Bugou muito, ele tá morto agora, velho Ó a desculpa do Noob, ó É, tá piscando, tá roubando Olha isso No meio, no meio da sala eu morri, velho Tem que correr agora Fizou no chão Tocou no chão Aham Apareceu Tava, tava, ó Eu acho que tava 8x1, velho Quando ele começou com essa brincadeira aí Aí, ó, um com mais pilantragem que o outro aí, ó Ah, não deu tempo, cara Ah, eu sou um burro também Cadê os mil duelos, Otóvio? Estratégia, né, meu irmão? Estratégia Pô, mas foda mesmo Era o SM de Telenova, mano Telenova era fila da puta, velho Era lindo demais Era uma massa, velho Era Galera, velho Morria andando agora, velho Contagem regressiva pra você matar senão morria Não, esses cachorrinhos é... é... foda É que eles são treinados esses cachorros Caralho Ganhou ainda É que eu fui e passei, senão podia ter ficado escondidinho lá de boa Vamo lá, hein, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá E aí, como é que eu faço? Tem que em server 9 agora pro duela aí? É Tô indo aí Caralho, vou matar... vou sacrificar meu ball, hein, velho Lá se for meu ball Caralho, mano, tô meio perdido ainda Seis aqui, isso Se eu tivesse... se eu tivesse naquela pegada desde o começo do duelo eu tinha ganhado, hein? É, ó... Quem quer jogar um duelo comigo aí? Já que eu... Vamo lá então Tô sem, tô sem bypass Peraí que o Gugu, o negócio aqui O Gugu também aqui É, tá parecendo invisível aqui É, eu vou dar flex server Tá com bypass, Gugu? Claro Robin, não acertou a porrada em você, velho Vocês tão invocando? Tô indo Meu Deus, que flex foi esse? Tão on flipping Eu vou... vou entrar agora Ok, fall server Caralho, velho Quem que é o da treta de agora? Ai, ele saiu Aou, rapaz Sai do meu pé, sai do meu pé Ih, não dá pra dar duelo em... aqui não Vamo lá em... Tem que ser o bote Pode ser Bora, lorença Puta merda, eu tô com um negócio de água Caralho, não morreu o filho de uma mãe, cara Não, eu vou ligar você não Ah, essa foi foda Cadê? Aqui Ô, o Luiz tá chamando o Jonathan Pra treta Caralho, não acertou aqui, rapaz Já fui pra Kimba Ah, mano, ele tá com blindness Por isso que eu tomei no cu agora Esse blind é pesado Não tem nem como, mano Isso que eu comprei é errado Eu devia ter comprado de critical, tá ligado? Aquele negocinho lá, aquele amuleto, mano Pegou, é, por causa que Tu ainda tá usando o scroll de critical? Aí, ó Tá, tá usando de critical É bom quando você tá no blind, entendeu? Que daí o crítico mata Meio acertando com blindness Tipo, a hora que sai o damage Ô, viado Ah, não pegou Ah, eu não usei a magia Ai, filha da puta Morri Ah, não é que ele foi Ah, sacanade, véi Por que tu não me bateu? Não, saiu fora do bagulho Foi o Norenzo de novo Como assim? Ah Aí, ô Caralho, véi Não tem jeito Não tem jeito, não, cara O bypass entra Rasgando, cara Você viu? O bypass puro Olha que merda Eu tô com 100 CSD Ah, eu não usei a magia de novo, mano Caralho Aí, quando pega bypass de dano crítico É excelente damage Mata Dá hit, kill Não tem jeito Eu tenho 9k 9k e um pouquinho de HP, mas Fui pra Kimba de novo Como é que o meu irmão ganha do C, Goku? Eu até falei que eu pei o Meteoro individual agora? Caralho, dá muito pra ver E eu tava com 30 de bypass Se eu tivesse, eu tinha esperado um pouquinho Aí, ó Não tem nem como Nem graça Deu nem pro cheiro Que lag, cara Agora eu quero Não, tá deus Ah, eu tô usando esse T-lag Deu nem pro cheiro Oh, caralho Pegou o bypass total Bora uma, Raul Bora uma Vou lá ver Vou lá ver Meu Deus Ô, louco Morreu? Sim Nem vi Ah, ele chegou lá Tu já Tirou nada do SD E agora? Quem morreu? Tu de novo? De novo É quando pegam A cisma do Bethesda Se eu entrar no alcance Da tua magia Lá já era Caralho Ela pega no teleporte, cara É, foi? Sim Ah, então eu já sei Como é que faz pra ganhar Vem aqui E não dá tempo De atacar Só tem uma talent 15k de reflect, bicho Cara, esse bypass tá matando Velho, não deu nem Nem tempo de você bater nele, velho Você dá o rush, ele te mata Foi o reflect ali Mas é que tá foda Se você colocar um set mais noob do mundo Com reflect A summa onde ela vai bater E vai morrer Vai voltar pra PT? Ô, 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 ô Felipe, quer duela aí? Vamos tentar Eu vou duela pra vocês também Caralho 100% de aproveitamento 100% de aproveitamento É, tá Apreinado Olha esse de pés aí Tô em Lourenço Aqui não tem nem como, ô, Plauto Por quê? Essa build aqui tá toda errada Errada? Ah, então fodeu, mano Felipe já não é S não, Felipe Tem que ir com calma Nossa, matei no gelo Nossa, puta que pariu 18k no gelo Eu posso ir, do quem? Bora, bora Tô em Lourenço aqui Acabei de sair de um Hoje é o dia que eu vi pesca e tá demais Aí, ó Jesus A diferença é muito grande De level Tô matando Matando no rainha, mano Ó, nossa senhora Dei 15k no raio, véi Opa, eu vim sem SD? Não, ele restaura Ah, tá Eu saí de um duelo e entrei aqui Ah Não, não, pegou o slip, mano Saco de cana Ah, que desgraçado, véi Ficou com quanto de HP, Blaudo Ah, ficou com 5k, tem quase, tem 5, 7, 500 Parru O BPS tá com aproveitamento muito alto Quando pega assim, é um hit, não dá tempo nem de Olha lá Porra Você tá na no guild, filho do Ego? Eu não sou um louco Ah, mas esse Olha o Veldor aí, ó Eee Não tem condições, pô Não dá nem de andar Não Não, impossível Nossa Ó, o Luiz que tá com a Veldora? É, o Luiz Acabei de ganhar um duelo com o da Veldora, mas Foi pesado Muita apelação a skill dela, véi Ela tá curse? Tá curse Tá curse, é roubada contra a SEM, hein Puta que pariu Cara, o Goku tá me enfiando a porrada aqui, véi Nossa, o Goku timing Vamos ver se agora O problema é pegar a BPS de primeira, aí quebra Ela não tem BPS, a Veldora Não, tô falando do Raul ali Ainda tô me lamentando ali Pela Pelo alto nível de aproveitamento dele Velho leite, né Levando uma porrada aqui também A BPS de primeira, aí quebra A BPS de primeira, aí quebra A BPS de primeira, aí quebra